Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado. Eu começo por me referir ao requerimento do PCP sobre o CICAD e sobre a instabilidade identificada nestes serviços, que não deixa de ser, já o temos aqui falado diversas vezes, aliás, como o PCP disse, ouvimos quer o Presidente do CICAD, quer o Coordenador e a equipa de CRI do Norte e, portanto, isto é o reflexo, como eu estava a dizer, de uma decisão errada da anterior governação, que obviamente não se reverte em dois dias. Foi um erro crasso, nós alertámos desde o início e gostava de lhes perguntar que relatórios relatórios é que na altura usaram para tomar essa decisão. Zero, Sr. Deputado, zero. Uma decisão absolutamente aleatória, experimental, não importa, uma decisão absolutamente errada que veio pôr em causa uma política de excelência que tinha 20 anos no nosso país, com base em que? Em relatórios nenhuns. Aliás, era muito bom que pedissem agora um relatório de impacto sobre os erros negativos e os impactos negativos dessa política na vida dos profissionais e na vida, sobretudo, dos utentes. Portanto, são muitos. Um erro que, obviamente, tem que se corrigir, que, obviamente, tem que se corrigir e o Partido Socialista está atento a esta matéria e gostávamos de perguntar, Sr. Ministro, depois de ter criado um grupo de trabalho, porque é assim que tem que se fazer. Não se altera uma política errada de um dia para o outro sem saber qual é o caminho que vamos adotar. Portanto, fez muito bem em ter criado um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho apresenta soluções alternativas. Não tem muitos meses estas soluções. Portanto, mas gostávamos de saber para que se caminhe novamente pelo caminho certo e não errático. Que solução é que vai ser adotada e quando? Porque não nos podemos dar ao luxo, nesta matéria, como em tantas outras, de não estarmos a acompanhar os desafios que se colocam. E os desafios que se colocam, alguns deles já foram aqui adotados, inclusivamente neste Parlamento, com a questão da legalização da canábis para fins terapêuticos e como, eventualmente, espero que esta solução também venha a ser adotada, que foi muito bloqueada na governação anterior, a criação de salas de injeção assistida para, de facto, estarmos na linha da frente, como sempre tivemos, no que diz respeito a esta matéria. Portanto, a pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro, é para quando essa reorganização e que modelo vai ser adotado para que retomemos a excelência da nossa política quebrada, essa sim, na governação anterior. Relativamente ao serviço de queimados, se ainda tiver tempo, Sr. Presidente, e acompanhando a mesma tolerância dos outros grupos parlamentares, eu gostaria de, obviamente, tudo o que seja para prestar os cuidados à população, às populações do país e, sobretudo, à da região centro local por onde eu fui eleita, nós só podemos acompanhar. Mas também tenho a dizer, ao Sr. Deputado, que face à calamidade que se existiu em 2017 na região centro dos incêndios, os utentes não ficaram sem resposta por parte do CHUC. O CHUC foi um hospital que esteve na primeira linha no atendimento aos utentes provenientes dos incêndios em junho. Deu resposta global a todos e a todas as utentes que deram entrada no serviço de urgência. Os utentes foram... Os serviços articularam-se de forma excelente. No CHUC ficaram internados a quase totalidade dos doentes queimados deste incêndio e houve uma articulação muito boa com a urgência pediátrica, com a Unidade de Cuidados Intensivos pediátricos, com o INE e com os diferentes centros de saúde. Deram, inclusivamente, entrada nessa altura nos serviços de urgência do CHUC. Foram internados 50 utentes repartidos pelas diversas unidades de internamento, desde unidades de queimados, como se sabe, não é só... Ser queimado não exige só prestações de uma única unidade, cuidados intensivos, cirurgia plástica, cirurgia geral, serviços de ortopedia e também hospital pediátrico. No que diz respeito à urgência no hospital pediátrico, entraram sete crianças. A quem foi dada a resposta integral, ainda hoje, uma criança continua internada. Portanto, o CHUC, Serviço de Excelência, ativou equipas de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, de técnicos de serviço social, colocou médicos e enfermeiros no terreno para apoiar as equipas do INEM. A unidade de queimados no CHUC tem hoje dez camas e um bloco do operatório. Tem o apoio de retaguarda de unidades de cirurgia plástica e reconstrutiva com 17 camas e, por isso, o CHUC continua a assegurar uma cobertura às questões de urgência que se colocam. Só para terminar, Sr. Presidente, o hospital pediátrico tem respostas integradas aos doentes queimados na unidade de cuidados intensivos, pediátricos, onde existem camas específicas para doentes queimados. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, obviamente que se forem melhoradas as prestações e os serviços existentes, tanto melhor. É sinal de que, como diz Leonor, beleza, hoje, numa entrevista no Jornal de Negócios, Portugal fez progressos extraordinários na saúde pública e, portanto, todas as melhorias nós registramos. Gostava de lhe perguntar se, efetivamente, essa melhoria se vai verificar nos serviços de queimados pediátricos do CHUC, em Coimbra. Muito obrigado.